Eu realmente não sei o que fiz para merecer Você, por ninguém, na manhã da minha E pra ver eu não tava assim Até desacreditei em mim O meu coração já estava acostumado Com a solidão Quem diria que ao meu lado você iria brincar Você veio pra brincar Você é quem me faz ser feliz Você é quem me faz ser feliz Assim Deixem mais maqui Amém, amém.